Sabe, as coisas do mandato... Mas quebrou? Quebrou a perna ou não? Foi quebrada de mota. Já faz muitos anos. Se for o que estou pensando... Vamos ver. Como é aquele negócio ali? Sai lá na escada ali? É uma gruta. É uma gruta? É uma gruta. É uma gruta. Sai para cima? Sai para cima. Um corretinho bonitinho, mas é? Aham Você vai filmar, né? Aqui não dá para ver a cidade. Aqui não dá para ver a cidade. Não dá para ver a cidade. Esse é um lugar mais alto. É aquela casa aqui. O que é? Você quer te ajudar? Hã? Eu não sei lá. Eu vou tirar o carro daqui também. Só para ver como é que é a cidade aqui de cima. Ah Eu vou entrar no carro já Ainda mais na cara do pessoal lá Deixa eu ver aqui Cheguei né A mãe gosta ou a mãe não gostar? A cidade fica nas montanhas Aí um casarão Deixa eu ver aqui A gente veio aqui pela estrada aqui O certinho chegou bem pra lá O que faz divisa com São Vicente Minduri Androelândia Olha o carro subindo Tem muitos casarões aqui Lindo Vamos levar pra outro lugar A gente vai pra um lugar muito bom já Vamos levar ele Vamos continuar Vamos ver se eu venho aí na casa lá O Elana já volta já Lindo Tão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o Sobradão bonito. Alguém passando num bar aqui, não lembro aonde. Faz tempo já. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.